As skins Printstream do CSGO fizeram muito sucesso entre a comunidade. A Valve já decidiu lançar duas skins dessa coleção, sendo elas a EAM4-1S e também a Desert Eagle Printstream. Keydrop, um site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Muita gente especula que outras skins da coleção Printstream também serão adicionadas ao CSGO. E alguns pensam até grande demais, que é o caso desse colecionador que fez um vídeo no YouTube com o conceito de como seriam facas Printstream no CSGO. Vou deixar o link aí abaixo, claro, né, dando os créditos aí pra ele. Isso aqui é praticamente um react, eu vou ver, mano, um vídeozinho curto aqui de 2 minutos. Todas as skins de faca Printstream, como ficariam no CSGO. Essa aqui é a Butterfly. Não gostei muito, sinceramente, porque, sei lá, Butterfly pra mim tem que ser Safira, tá ligado? Butterfly Safira é perfeita. Eu tô curioso pra ver qual vai ser a Karambit. Ó, ele mostrou também aqui a M9. Esse cara, pelo jeito, ele é tipo um modern, um desenvolvedor de CSGO. Ele consegue fazer no servidor privado dele um monte de skins que não existem. Eu gostei da M9. Essa daqui eu acho que já ficou um pouco mais sensacional, assim. Tipo, combina bem, né? A lâmina é um pouco larga, né? Dá pra ver ali aqueles efeitos refletivos da Printstream. Faca Ursus também ficou muito bonita, né? Porque ela é, assim, uma faca larga. Então, quando dá essa inspecionada, os efeitos RGB da Printstream fica muito massa. A Flipknife também ficou muito boa, cara. Se bobear, ficou até a mais top de todas. Ficou bem simples. Tá aqui a Karambit. Essa eu queria ver. Mano, ficou sensacional. Ó, um pause aqui, cara. Reparem essa parte aqui da Karambit, a parte interna aqui de dentro. Como é que ficou legal aí com os efeitos RGB. Cara, que sensacional que seria uma Karambit Printstream. Cara, que viaja demais. Só que eu achei que seria um conteúdo bacana pra trazer aqui pra vocês. Então, tamo aqui. Deixa o likezão aí pra mim. A próxima é a Talon Knife. Essa daqui eu não gosto muito, cara. Eu gosto muito da Karambit. Talon pra mim não é uma faca muito top, assim, no CS. Nesse vídeo aqui também tem a Bayonetta. Essa daqui eu gostei também. Só que essa parte aqui do meio da Bayonetta ficou meio estranha, né? Vamos concordar. Tipo, ficou um pouco estranho aqui no meio, cara. Não entendi direito qual que foi a ideia. Eu não tenho certeza também se ele tem que criar essas facas aqui do zero. Ou se eles simplesmente tacam uma foto aqui e simplesmente as skins são criadas. Ele fez mais algumas facas também, ó. Skeleton. E nesse vídeo aqui, que foi lançado acho que dois meses depois, ele também fez a luva Printstream. Isso daqui ficou sensacional, cara. Olha só a luvinha, mano. Me parece ser aquela Handwraps, né? Igual a Cubble Skulls. E ficou muito bom essa luva. Eu nunca tinha parado pra pensar que também seria possível fazer uma luva Printstream. Esse cara aqui, ele foi além, mano. Ó, a Classic Knife também ficou bem chique. Ficou muito top. Talvez a Classic Knife até agora foi a faca que eu mais gostei no Printstream. A Gut, parece que ele fez uma Gut meio metade black, metade white. Essa aqui eu achei estranha, sei lá. Mas parece a luva também. Agora ele vai mostrar a Huntsman. Essa também ficou muito boa. Pô, como a faca é bem larga, né? Os efeitos RGB ali aparecem de uma maneira top. E a luva pra mim tá combinando demais com as facas, mano. Será que a Valve vai lançar alguma coisa assim no futuro? Essa aqui é a Paracord Knife, né? Animaçãozinha de inspecionar. Ela é muito massa, velho. E é uma faca muito top também. Não tinha percebido assim. A Survival Knife, eu gostei desse detalhe aqui do meio, né? Que ela é furada, cara. Parece que combinou bem. Ó, onde ficou o X aqui. Também formou um desenho bonito. Mano, que doideira. Tô pensando aqui, será que a Valve vai lançar outras facas no CS? Boa, eu não gostei muito. Podemos passar pra próxima, que é a Nomad. Bonita também, tá ligado? A maioria das facas estão bonitas. A Shadow Dagger, sei lá. Tipo, eu gosto quando as skins são bem clean, né, mano? Quando elas são inteiras brancas. Então, vocês se perceberam. Mas quando tem algumas partes em preto, assim, eu não gostei muito. Achei que ficou um pouco poluído. E essa daqui é a Falcon, que não gostei muito também. A Estileto, que ele puxou aqui. Acho que ficou a mais podre de todas. Não combina muito com a skin Print Stream, porque ela é muito pequena. E ele fez também aqui a Navadia Print Stream. Que doideira, cara. Eu acho que eu vou acabar comprando essa Desert Eagle Print Stream aqui. Já me preparando pras próximas skins dessa coleção que a Valve provavelmente vai lançar. Tô gostando demais de jogar com essa minha Mi 4 1S aqui, mano. Ela é sensacional. Esse cara aí, o criador oficial das skins Print Stream, deve estar torcendo muito pra Valve lançar novas armas dele aí. Obviamente, né, porque ele vai ficar mais famoso e vai também conseguir ganhar dinheiro. Tem um vídeo aí no canal que eu postei, onde eu mostro a Alp, a AK-47 e outras skins Print Stream criadas aí pelo dono oficial. Vai lá conferir, depois deixa um like aí embaixo nesse vídeo. Tamo junto demais. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.